Música Oi pessoal, hoje eu vou fazer meu segundo vídeo do jogo Little Big Planet, exclusivo para PS3 Hoje eu vou mostrar um pouco da história do jogo para vocês Aqui eu estou na minha cápsula Vou apertar quadrado, vou para o menu Vou clicar em história Como eu disse no meu outro vídeo, a história do jogo se passa no mundo todo Desde a Europa até a África, Brasil, México, Estados Unidos, Japão, Índia e Rússia Vou mostrar para vocês a fase da África hoje Não, da África não, dos Estados Unidos Jogar sozinho Para quem não entende muito o inglês, o jogo é bom, quase que ele vem com uma tradução em português de Portugal Mas dá para entender bem Comecei o jogo agora Como, Catano, o meu carro está a afundar-se no rio Toma este elevador para ver onde ele vai Comecei a descer aqui Posso pegar esses polos aqui se quiser Esses polinhos de prêmio que eu já peguei Ah, um que eu nunca tinha pego ele Outro saco, não peguei nenhum Oh, oh, o amarelo é voo até a entrada do esgoto Salta para o metrô e vai encontrar o elevador que te levará lá embaixo Dá para zerar o jogo um pouco tempo também Porque a história não é muito grande Mas é bem divertido jogar Eu recomendo que antes de você tentar criar um nível para você Você passe todas as fases da história Agora, você libera materiais, várias coisas para você poder fazer o seu nível Peguei outro metrô aqui Agora tenho que criar um Para assistir os alunos Se tem alguns que são elétricos Não, não, não Meu Jesus Voltei aqui de novo para trás Fazer o treino rápido Nunca fui até o final sobre o tempo Não tem nada Não, 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 não Eu não vi de novo Deixa eu ir no treino Vamos fazer mais uma parte Vai Vai Vem Morri de novo Vou entrar na minha última vida aqui agora, já Fazer o treino Fazer o treino Fazer o treino Agora aqui é tipo uma rodinha, você tem que chegar no seu tempo a cavar e você ganha bastante pontos. Esse eu posso dizer que é o jogo mais criativo que eu já vi com esse jogo antes. Tem muita coisa a cada vez. E o LittleBigPlanet que eu tenho é edição bônus, eles selecionaram as melhores fases feitas pelos jogadores e fizeram tipo uma entrevista com eles. Que nojo, o meu carro no esgoto, usa essa pinça para eu puxar. Estão ali os interruptores, vi a bolha de prêmios na mala. Ah, legal. Eu já tinha me esquecido disso já. Pronto o carro dela para cá e ele virou uma partícula ali. Agora eu vou subir o levador de novo. Tem que tomar cuidado com esses gatos amarelos, porque eles também matam a gente. Consegui mais um M. Bem fácil de desfiar os gatos amarelos. Mas é bem bonito que eu já sei. Os gráficos estão muito bons. Obrigado por ter salvo as minhas rodas. Meu. O mano escapou e está em escapar a minha obra. Faz alguma coisa, companheiro. Parece o Lula, né, meu irmão? Sempre mostra os pontos que a gente conseguiu. Sempre mostra os pontos que a gente conseguiu. Agora acho que eu vou mostrar um pouco da face da Rússia para vocês, que é o último mundo. A tumbra gelada. Jogar sozinho. É bem legal esse mundo também. Corre por esse deserto gelado para encontrar os bunkers do colecionador. Aqui umas copinhas que a gente pega para o outro mundo, eu já peguei já. O grande mago previu a tua chegada. O colecionador raptou a minha família. Por favor, ajude-me a encontrá-la. O staff colecionador é o chefão do jogo. Quem acessa o blog, já deve saber que estava lançado no Big Planet 2, que eu acho que vai ser bem melhor que o primeiro. Porque vai dar para criar todos os tipos de jogos que você quiser. Ao contrário desse livro, só dá para criar jogos no Big Planet 2. Deixa eu ver se eu tenho um alto colante para colocar aqui. Tem. Deixa eu ver os bolinhos de prêmio que eu já tinha pegado. Não. Não, não. É vidro esse negócio aqui. Tem muita citaca caindo em cima de mim aqui. Vou rir de novo. O jogo é bem dificínto, né? Afasta o Brasil, então, nasce assim, ó. Aê. Tá acabando o tempo já? Tá acabando. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês Mostrar um pouquinho da história do jogo Espero que vocês tenham gostado